Esse dia foi legal, tchau! Agora vou guardar o celular Uuuh! Que sono! Acho que eu vou dormir um pouquinho Lá na noite e outros acanhados Uuuuh! Mas... Ela não esperava por uma dimensão Que ela vai passar o dia lá Ela perde o roteiro Uuuuh! Que sangue! Espera! Onde eu tô? Tem alguém aqui? Alô? Ahn... Acanhado branco? Acanhado azul? Espera! Cadê todo mundo? Olha! Tem alguma coisa ali Eu vou chegar bem certinho Pra ver o que é Ela foi lá e encontrou Não! Não! Eu tava aqui falando Obrigadeiro! Obrigadeiro! Obrigado! Obrigado.